A Gabi é forte, descendo. Vão as e ônibus, somente. Não pode parar a carro. A gente parar, se... O tratamento parado é presídio, rotativo. Inclusive o carro está vendendo ali o rotativo no domingo, mas hoje não teria, né? Cargo, descarga, rotativo, rotativo. Motocicleta, rotativo. Rotativo. Rotativo até já não tem estacionamento. Estacionamento parado é proibido. Ah, lá só do Belo Horizonte. Entrada do posto. Parado, estacionamento proibido. Rotativo. 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 Monta as fotos, depois... Rotativo. É, a questão que o povo fica querendo falar... Ah, quando está com motorizinho do carro está parado. Não está parado. Parado é só o tempo descer e embarcar passageiro. Está na norma do contrão. Então, vai ser a questão de parar e o policial falar isso. Rotativo é o carro descarga, mas também dentro da praça aqui vai pedir como, né? Ó, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. a falta de refeite da horizontina é muito grande o final está aberto, atravessa e vai ficar para lá oh meu Deus do céu oh, isso esquerdo para a travessa para a direita e aí, de loiz ontem rotativo, voltando para Biaspós carga e descarga, termo da carga e descarga proibido de acessar não é parar rotativo e carga e descarga e assim, andamos toda a Biaspós voltamos para o ponto de início